O zagueiro João Dallacorte bateu um recorde com a camisa do Internacional. Ao entrar em campo na derrota para a equipe do Curitiba, ele se transformou no jogador mais jovem a atuar com a camisa profissional do Internacional desde Alexandre Pato, em 2006. Dallacorte agora está fixado, mesmo que temporariamente, no elenco profissional do Internacional e vem encantando a todos no dia a dia de treinamentos, sendo uma possível prospecção de grana rendendo no futuro e de um ativo importante sendo formado pelo Celeiro de Aces. A gente fala tudo sobre esse guri de encruzilhada do Sul que está encantando o Cudê, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre João Dallacorte, um zagueiro de 17 anos de idade que bateu um recorde de Alexandre, aliás, que não era batido desde Alexandre Pato com a camisa do Internacional, uma marca muito significativa e que agora teve uma ascensão, uma estabilidade como zagueiro do elenco profissional colorado. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPAY, Z-A-P-A-Y, ZAPAY. Na ZAPAY tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da ZAPAY. Aliás, com o cupom ADupla25, tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então, baixa o aplicativo da ZAPAY para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? João Dallacorte entrou em campo no segundo tempo contra o Coritiba, uma fogueira que o Eduardo Cudê colocou ele, como lateral esquerdo, improvisado em um jogo tenso. Mas, nessa partida, João Dallacorte atingiu uma marca de atleta mais jovem a vestir a camisa do Internacional desde a estreia de Alexandre Pato, que aconteceu em novembro de 2006. Uma marca de 17 anos, batida pelo zagueiro de 17 anos também, o João Dallacorte. Ele nem era nascido, tá? Ele nem era nascido com a... Não, ele já era nascido, ele tinha 3 meses de idade, na verdade, ele é de agosto. Ele mal era nascido quando o Pato estreou com a camisa do Inter, tendo 16 anos de idade, e é o cara mais jovem com a camisa do Internacional, tá? E agora a gente teve uma atualização importante, que é... O João Dallacorte, ele foi fixado na aba do site do Internacional entre os profissionais. O que nos levou a entender que, bom, o João Dallacorte agora está fixado como jogador do elenco profissional e não volta mais para o Sub-20. Mas, pelo que eu apurei, não é bem assim, tá? Ainda está sendo utilizado no elenco profissional o João Dallacorte é em uma situação circunstancial. Ele não tem nem garantia de que vai ficar, nem previsão de voltar. Ele vai ficando, mas enquanto ele está indo bem, ele vai treinando com os profissionais, vai sendo útil no elenco profissional. Ele foi relacionado, por exemplo, para a partida contra o América Mineiro. Então, é um cara que o Eduardo Cudê está gostando e está utilizando de alguma forma e está dando espaço para ele no elenco de alguma forma, tá? Eu busquei informações junto a pessoas do Departamento de Futebol do Internacional, junto a pessoas da base, sobre como está sendo a rotina do João Dallacorte nos treinos, tá? E vem sendo destacada a maturidade desse jogador de 17 anos de idade. Ele tem uma característica, e a gente já teve um react aqui sobre o João Dallacorte, uma característica que agrada muito ao Eduardo Cudê, que é o zagueiro que sai jogando de cabeça erguida, que é técnico, é rápido, sabe construir uma jogada de trás, tem um bom passe que rompe linhas, e o Cudê adora isso. Então, a qualidade técnica do João Dallacorte, mesmo sendo um zagueiro baixo, ele tem cerca de 1,80m, é um cara que compensa muito na qualidade técnica, mas também chama a atenção a mentalidade desse jogador. A maturidade, a maneira como ele está encarando essa oportunidade de treinar com os profissionais, como ele ouve os mais velhos, tudo isso tem chamado a atenção nos bastidores e feito com que ele tenha ficado cada vez mais tempo no elenco profissional e seja um cara que hoje não tem a previsão de voltar, tá? Eu recebi um relato do Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional, que eu vou ler para vocês aqui sobre a expectativa também do Internacional em relação a este jovem jogador, tá? Dallacorte está em um processo de ambientação ao grupo, um trabalho que fazemos com os atletas de base. Desde os primeiros meses do ano, assim como outros jogadores, ele foi chamado em diversas oportunidades para participar das atividades. Desde o começo de outubro, tem feito parte da rotina diária e tem crescido. É ainda um atleta muito jovem, temos que manter o pé no chão e não criar expectativas sobre, mas essa participação com mais frequência junto ao grupo principal é bem importante para que o atleta amadureça e se sinta à vontade no ambiente, podendo atuar com naturalidade caso surja oportunidade agora ou no futuro. É natural que ele evolua com esse trabalho diário, é a supervisão da nossa comissão técnica e é o que está acontecendo. Essa mensagem do vice de futebol, Felipe Becker, dando um relato de como o Inter está trabalhando a ideia de ascensão agora do Dallacorte que já faz parte da rotina diária, como o próprio Felipe Becker falou, do elenco profissional e é um cara que está chamando muita atenção nos bastidores e se tem, de alguma forma, por mais que não se queira criar expectativas elevadas em relação a ele, se tem uma expectativa de que ele possa ser um cara a render muito no futuro para o Inter. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Tchau! 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 Tchau!